Música Salsa rapaziada Vídeo novo começando Matrinha vai deixando seu like, se inscrever no canal Ativando o simbólico, esperando toda a indicação de vídeo Mano, me siga no Instagram rapaziada Que tá aparecendo aí na tela, demorou família Os 10 primeiros que me seguem no Instagram do vídeozão passado Rapaz, vai tá aparecendo aí na tela Mano, se você quer tá aparecendo no próximo vídeozão Já corre lá no meu Instagram e me segue Fechou família? Mano, se você quer tá aparecendo No começo do próximo vídeo, igual as pessoas que apareceram No começo desse daqui Mano, faz o seguinte, assiste o vídeo completo E comenta a palavra secreta que vai ter Nesse vídeo, mano Algum momento do vídeo eu vou falar a palavra secreta Então você vai ter que assistir esse vídeo aí completinho Pra você tá podendo comentar a palavra secreta Também você vai ter que deixar o like E se inscrever no canal Se você fizer essas três coisas No próximo vídeozão Você aparece aqui no começo, demorou? E hoje é o seguinte rapaziada Quem aí não tem o sonho de ser rico, mano? Tem muitas pessoas aí que assistem que pode ser rico Mas eu tô ligado que a maioria aí, mano É que nem eu, tá na batalha, tá na luta Pra tentar, mano, melhorar de vida, tá ligado? Então é o seguinte, rapaz Se você tem um sonho aí de ser rico, mano Já deixa o likezão nesse vídeo, mano Deixando o like nesse vídeo Você já vai tá apoiando aí Pra outras pessoas também Que tem a vontade de ser rico Tá se transformando num rico aí, demorou? Então, rapaziada Hoje vamos fazer o quê? Jogar com uma criança rica aqui no GTA V, mano É o seguinte, meus parceiros Vim aqui no posto do meu pai hoje Pra tá abastecendo, né? Meu pai logo tem esse posto aqui, ó Lembrando, rapaziada Isso aqui não é igual vida real, tá ligado? Isso aqui é outra historinha É outro conteúdo pra vocês, mano Então Vamos tá encostando lá pra minha mansão agora A mansão que eu moro lá com a minha família Pra eu tá mostrando tudo que eu tenho de moto Carro, essas coisas pra você, mano Tem até helicóptero Só que ele vai tá É, lá no No aeroporto Porque ele tá fazendo os ajustes lá e tal Essa daqui, mano É uma Porsche Boxster Se eu não me engano Tá ligado, rapaziada? Deixa eu parar aqui pra vocês verem, ó Se liga Só pra vocês terem uma noção aí De como que nós tá enjoado hoje, ó Não vou erguer o todo teto, né? Porque o top mesmo é andar com o cabelão pra fora, assim, ó Dá atenção no interior, rapaz Aqui, mano Aqui o bagulho decola de acordo mesmo, meus parceiros Cê tá doido, mano Então vou me encostar ali Espero que vocês gostem do videozão, mano Quando eu posto esses tipos de vídeo, assim Vocês curtem demais Curtam demais, né? Curtem demais Então, mano Espero que vocês apoiem mais esse vídeo aí Porque esse mês vai tá saindo vídeo todos os dias Inclusive sábado e domingo Demorou, rapaziada? Então, mano Tamo chegando aqui já Na... Na minha mansão aqui Na minha casa, certo? Vou mostrar aí As coisas que eu tenho Vamos dar um rolezinho aí Com cada coisa Pra gente tá Finalizando o vídeo daqui a pouco, certo? Vamos entrar aqui, ó Abre só na buzina Já abre Porque o carro aqui tem a programação ali E já toma, rapaz Dá uma atenção Nas coisas que eu tenho, mano Isso aqui é tudo meu As coisas do meu pai não ficam aqui Aí eu... Conforme eu fui crescendo Ele foi me dando essas coisas aí Pra ir pra escola e tal E tal, né, rapaz? Dá uma atenção, mano Uma Mercedes Acho que essa aqui é a MG, ó A MG 663 Audisona A3 Top Essa aqui é meio rebaixada, né? Pra ir pra uns lugares aí Pra dar aquela curtida E uma BMW M4, meus parceiros De moto eu tô tendo uma 1200 Uma 1250 E uma CB1000, mano Mano, só coisa top Deixa eu mostrar aqui pra vocês a minha casa Ó, aquela lá é a mulher que limpa aí Acho que ela acabou de chegar Dá uma atenção, rapaziada Mano, isso aqui é muito grande E só mora Eu, minha mãe, meu pai e minha irmã Aqui E olha o tamanho dessa casa Pra nós quatro só, mano Aí temos uns colaboradores aí, né? Que são os trabalhadores aqui da casa Mas eles também tem o quartinho deles e tal Isso é louco, mano Aqui a casa é muito, muito, muito top, mano Muito top mesmo Não dá pra mostrar tudo, mano Senão o vídeo vai ser só mostrando a mansão aqui, rapaz Ó, esse aqui é o quarto da minha mãe, eu acho Se eu não me engano Porque eles não tem vez que troca Tá ligado? O meu O meu quarto é logo esse, ó Dá uma atenção, mano Aqui é quarto pra Pra uma família inteira morar, mano Tamanho do quarto Agora vamos descer lá Que eu vou pegar As outras coisas lá Pra gente tá dando uma voltinha Demorou, rapaziada? Vamos pegar Vamos pegar a CB1000, mano Pra gente dar uma volta Vamos tá pegando a CB1000 Eu até me perco aqui dentro às vezes, mano Porque aqui a casa é gigante demais, mano Vamos pegar essa CB1000 A gente tá dando aquele rolezinho Maladeza, né, mano? Ó, a CB1000 zona aqui O bagulho é top, hein, mano? Ó, escuta o Ron Cê é louco, meus parceiros Empinar eu sei muito, mano Não treino muito Eu só tenho pra dar umas voltas mesmo Meu pai já conhece uns policiais também Eles não embaçam muito na minha Tá ligado? Então, ó Vamos ver se nós conseguimos dar uma puxadinha Ó, tá ligado, hein? Só aquele grauzinho de leves Toma Olha Ave Maria, mano Vamos pegar Eita, freio Nossa, logo bati O bagulho, mano Nossa, rapaziada Mano, eu esqueci de falar a palavra secreta A palavra secreta do videozão de hoje Vai ser rico, mano Só comentar rico aí Deixar o like e se inscrever no canal No próximo videozão Você vai estar aparecendo aqui Demorou? Então, mano Ai, 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 ai Nossa, a moto quase não freia, mano Vamos pegar Vamos pegar outra motinha Pra nós dar um rolê Vamos de 1250, mano Daquele jeitão Eita Meu Deus, mano Bati de novo o bagulho Tem que levar Pra dar uma olhada Nesse freio Dessa moto, mano Vamos tirar o capacete Daqui, rapa Pra gente Tá podendo andar, né? Aí, ó Vamos tirar o pezinho também Daquele jeitão Pra gente Tá indo, mano Daquele rolezão, mano De Mano, de cria mesmo Tá ligado Ó, vamos pra esse lado Aqui agora E essa moto É pesada, hein, rapa Vamos fazer o seguinte Dar uma ligadinha No negócio aqui Só pra nós Tá tentando mandar Uns grauzinhos, né? Ó Ave Maria, mano Aqui é top, hein, rapa Você tá doido, mano Vamos lá Voltar pra pegar Um carro agora Pra gente dar uma volta Vou dar um rolezinho Em cada bagulho Pra gente aproveitar O máximo aí Pra enquanto Tá gravando Certo, rapaziada? Vamos chegar aqui Agora na mansão Eita Logo errei A rua da mansão, mano Ô, meu Deus Vamos voltar Eu sou o maior burro, mano Errei a rua Eu falo que eu me perco, mano Por aqui, ó É nessa rua aqui, ó Aí Abri aqui na buzina Vamos pegar um carrinho agora Pra gente tá dando Um rolê, mano Vamos pegar o carro rebaixado Que eu tô ligado Que vocês curtem, né? Então vamos pegar Esse carrinho rebaixado aqui Pra tá dando Aquele rolezinho De cria E é isso, meus parceiros Ó Vamos dar aquele rolezinho Abre a porta Aí, ó Mano, o bagulho aqui É top demais, rapaziada Sem sufilme Sem nada Ó Audizão aí Vamos ver o interior Daquele jeito, mano No esquema Não vou andar com todos os veículos Hoje, mano Porque Também Se vocês quiserem uma parte 2 Eu posso tá trazendo uma parte 2 aí Demorou? Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do videozão aí Se você gostou Deixa o likezão Pra tá fortalecendo E é nóis, rapaziada Até o próximo vídeo Valeu, falou Tamo junto E fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON